Maria Sapatão Maria Sapatão, Sapatão, Sapatão De dia é Maria, de noite é João Maria Sapatão, Sapatão, Sapatão De dia é Maria, de noite é João Olha a camelina do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Olha a camelina do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é Costa Moura? Será que ele é Maroné? Parece que é transfiado Mas isso eu não sei se ele é Costa Moura dele Costa Moura dele Costa Moura dele Costa Moura dele Olha a camelina do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Olha a camelina do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Nós, nós os carecas Com as mulheres somos maiorais Pois na hora do apê É dos carecas que elas gostam mais Nós, nós os carecas Com as mulheres somos maiorais Pois na hora do apê É dos carecas que elas gostam mais Não precisa ter